Música Fala galera, beleza? Juntamente já penais, aqui dando mais um vídeo comentário pra vocês E hoje galera, doideira total Meus parceiros, eu tenho visto muito comentário Da galera pedindo pra trazer um jogo de terror Com o Facecam, hoje eu não vou trazer o Chroma Key, como vocês podem ver aqui ele tá levantado Tem até um pedacinho verde provavelmente aí na tela aí Ah, não vou trazer o Chroma Key Cara, deixa eu ver aqui só no meu celular Ah, nesse momento aqui agora Não sei se vai dar pra vocês verem aí com a iluminação Ah, não sei se vai focar a câmera Mas são 11h48 10h pra meia noite, galera E eu vou tá jogando Avil Enfim, eu acho que é assim que se pronuncia Galera, mano, esse jogo Não sei nada sobre esse jogo, nunca vi um trailer Sequer, mas quem me deu esse jogo de presente Foi o William BMX, aliás William, muito obrigado Meu brother, vamos ver se eu vou gostar do jogo Se quer me matar do coração só pode, né meu parceiro Ele me deu de presente e falou, cara, esse jogo É sinistro, então Tipo, vai dar meia noite Eu não vou poder gritar, obviamente Então, cara, eu sou muito cagão Vocês sabem disso, eu choro nos zombies, velho Meu Deus do céu, velho Vai ser complicado, mas vamos lá, velho Trazendo essa facecamzinha com você pra vocês aí Eu apaguei tudo aqui pra dar um clima maneiro Quase meia noite Que esse é o horário que eu tenho que jogar, parceiro Senão não tem graça Vamos lá, velho Load new game Ah, please Adjust the brilh... Tá, já tá Quase que não... Caramba, começou, né, a palhaçada Tá, tem que ajustar até que a marquinha não esteja praticamente invisível Esteja praticamente invisível, sabe É, assim, tá bem, bem, bem Bem difícil de ver Mas foda-se, eu vou aumentar mais isso aqui Nem foda-se que eu vou jogar o jogo escuro assim, tá bom Caralho, puta que pariu, velho Vamos lá, casual Para os fracos e medrosos Ah, outwine Habilitada E... Muito mais munição do que o normal Sobrevivente Dificuldade normal Desafio e vença seus medos Meu Deus do céu, velho Ai, meu Deus Eu sou muito cagão, velho Inimigos que podem ser distraídos Tacando garrafas Galera, ó Eu vou deixar bem claro aqui, galera Que se... Se ficar muito ruim Eu vou quitar, beleza, galera Que nem eu fiz com... Que nem eu fiz com... Como que é o nome? Como que é o nome de jogo, mano? Outlash Calma Deixa eu só ver uma coisa aqui Opções Como que eu falo? Eu queria ver se tinha como botar em português Parece serioso Isso é um riato? Eu chamo uma só antes de eu pegar você Dizem que foram múltiplos homicídos Há uma delas de unidades já não se encontram 131, por favor, adivinhe Ele derrota o gosso de aquele doctor Que foi esquizo e cortou todos esses pacientes Isso não é o que aconteceu Algumas pacientes desapareceram Algum tipo de escândalo? Helena Caralho Quem jogou a residente de vocês Sabe do que eu estou falando Ficar igualzinha Você acha que tem uma conexão? É uma possibilidade Eu acredito que os recordes foram fechados Hum Qualquer pessoa na cena responde Dispatch, isso é o detetive Castellanos em 184 Qual é a situação? Pronto 184, tenha acreditado Algum problema Não aparece muito não Há algum... God damn it Jesus It's over Junior detective Kidman Any thoughts? Nothing yet I'm sure we'll know everything once we get there Já tô cagando aqui Nem começou nada Já tô cagando Galera Não sei do que se trata esse game O que você faz disso? Connolly Contacte o dispatch E deixe eles saber o que está acontecendo Joseph Kidman Você está comigo Nós vamos ter uma olhada Certo Show Mandou o officer Que é o oficial No caso é Contatar a delegacia Para dizer o que está acontecendo E falou para esses dois irem juntos O gráfico é bonito Não vou falar para vocês A cutscene parecia ser bem zoado Mas agora aqui o gráfico parece ser bem bacana Deixa eu ver aqui uma coisa Options no caso Language Não tem como trocar agora Será que tem como trocar? Eu vou salvar aqui Esse game aqui E vou ver se eu consigo botar português De repente tem Bom galera Não tem português Não tem opção de português Então E nem legenda em português Então eu coloquei legenda Porque Legenda aí fica mais fácil para vocês A galera que Manja do inglês aí Mas não consegue Manjar muito inglês falado Pode ler na legenda aí Tá Quem eu sigo agora? Vou seguir a mina aqui Se eu morrer Pelo menos eu morro com uma gostosa Bora, bora minha querida É a movimentação bem Bem estilo O que você está vendo O que você vê Rick Kidman A chuva vai levar Vai Vai tipo levar as evidências Tipo Vai limpar né Eu sou um péssimo tradutor Galera Eu consigo entender Mas pra traduzir Eu sou uma merda Basicamente a chuva vai Wash away Tipo assim Vai acabar com as evidências Vai destruir as evidências Digamos assim Wash away Que seria Lavar fora Basicamente Entendeu Vai destruir as evidências Eu entendo Mas eu sou um péssimo tradutor Então eu peço desculpas aí Galera Espero que vocês Manjem legal Ai meu Deus do céu Ok, cheiro ruim Cheira Cheira Parece que é sangue Beleza Se liga Stay sharp Tipo Fica fiado A gente vai checar Não deixe ninguém Passar pela Pela porta Ela falou Pô, poderia ser Mais dois olhos aí Entendeu Tipo Poderia ser de uma ajuda Eu falo Ó, a gente não sabe O que que está acontecendo No que que é Então você vai ser o backup Entendeu Você vai ser Nossa cobertura Fica aí vagabonda Eu vou ficar traduzindo não Galera Você escutou alguma coisa? Eu não vou ficar traduzindo não Galera Eu não vou ficar traduzindo não Porque realmente Corre vagabonda Como que corre? Mano Uma besteira dessa E eu já estou Caralho velho Que merda Besteirinha de nada dessas E eu já estou Tipo Cagando aqui já Cadê a opção? Eu vou aumentar esse brilho Vai tomar no cu Gráfico Brilho Cadê o brilho Brilho 129 129 é meu saco Rafa Cadê? Aumenta isso aí Viado Como? Por lado? Ah Nem fudendo aí Agora está perfeito Perfecto Aí agora eu gostei de ver Porra Vamos ver Você está machucado? O que aconteceu aqui? Não pode ser real Impossível Impossível Revick Agora o de segurança pode nos dizer algo Tiro Tiro O que seria isso? Ah são os policiais São os oficiais No caso Officers Que foram chamados Pequeno Lá no carro Eles falaram Que 16 Caralho Ah essa porra é de É de Nossa Véi Nossa A porra é de bicho Monstra as coisas Meu Deus do céu Ai caralho Meu Deus do céu Eu não acredito nisso Ah mano Primeiro susto que eu tomo a sério Mesmo galera Se eu tomar um sustinho Assim Pra beleza Mas o primeiro susto Que eu tomo a namorar mesmo Vou parar com o episódio Porra mano Eu sou muito cagão Pra essas coisas Se fosse um bagulho Tipo Sei lá Um Resident Evil Que é zumbi E tal Ou um terror Mais psicológico Sei lá Mas tipo Bagulho de monstros As paradas assim De bicho Assombração Meu Deus Eu sou cagão Por causa Eu não vejo filme de terror Eu não vejo filme de terror Por exemplo O cara está pendurado Velho Enfim No início Lá no carro Aquele cara Que estava levando eles O oficial Caralho Ele disse que 16 aventuras Foram despachadas 16 ou 12 Não tenho certeza Pra esse local aqui E os policiais Ficaram todos sumidos Que isso O que esse cara Está fazendo Vira cara Quero olhar O que ele está fazendo Caralho Mano Que nervoso Olha esse barulho Que porra Velho Que que eu faço Aqui mano Eu quero sair daqui Porra Caralho Ele partiu Ah mano Espaço 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 Que horror Velho Caralho Olha esses corpos Calma Boa 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 Corta Essa porra Vai Quem é esse Ah sou eu O policial Eu pensei que fosse uma visão Aquela mulher que apareceu atrás dele Não era uma visão não Era uma mulher mesmo Não era uma fantasma mesmo Pensei que ele estava tendo uma visão Sei lá Alguma coisa do tipo Caralho Velho Já vou chegar matando esse cara aqui Calma Contra o sneak Não Melhor Melhor andar devagar Tá aí agora O que eu faço Eu ataco ele Será Melhor não né É melhor tentar fugir Mano Que porcaria de lugar é esse Velho Velho Um corpo caiu daqui Mano Cheio de Nossa É por aqui Não é não Velho Que bagulho Doido Esse jogo Velho Abre a porta aí Velho Eu quero sair Mano Será que eu tenho que matar ele mesmo Deixa eu ver É Filha da puta Ai Mano Como é assim Velho Filho da puta Mano Arranca o meu braço Caralho Que bagulho Louco Já sei Vou tentar matar ele em pé Dessa vez Vou tentar matar ele e abaixar De repente em pé Ele enfia a faca na cabeça Ao invés das costas Vamos ver Acho que deve ser isso O cara chutando música Velho É muito corpo É muita gente morta aqui Velho Ah Nessa hora que ele vai lá Eu acho que eu tenho que pegar a chave Velho Agora Pegar Pegar Ah 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 Mano A pior coisa que tem Quando alguém corre Tras de você Velho Já sei Já sei Galera Quando ele for Quando ele for É Quando ele for lá Pro lado lá Quando ele vai Eu vou pegar a chave Ó Vai funcionar Vai funcionar Vai Só pode ser isso Velho Velho Só pode ser isso Viu Calma Era isso Era isso mesmo Ai caralho Que susto Será que ele vai ver Que eu peguei a chave É Eu vou sair daqui Não quero ficar pra descobrir isso não Ele vai escutar Eu abri na porta Ah mano Por favor Não diz que ele vai me seguir não Velho Não diz que ele vai me seguir Por favor Por favor Esse jogo ainda mais Esse jogo Você quer andar Mó lentão Velho Cadê ele Ai galera Cadê ele Galera Ah não Ai meu Deus Ah A cadeira Ele tá Não Não Corre Corre Não 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 Coi Caralho Coi Ai 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 Não Ai Ai Qu pussy Qu pussy ai 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 meu Deus Ai, meu Deus Cara, que jogo, velho Puta que pariu, mano Que horror, velho O cara com uma piscina de sangue, mas cheio de corpo, velho Ah, mano, na moral Se eu tô numa situação dessa, eu desisto, galera Se ela puder mesmo, mano Nossa, velho, caraca, eu prefiro Prefiro morrer do que passar por isso tudo, velho Ai, velho, caralho, mano Calma, diabo, velho, calma, calma Ai Caralho, velho Porra, mano, que merda Eu quero ver atrás de mim com uma serra elétrica, mano Porra, velho Caralho, mano Tô mancando agora É pra cá, minha Só pode ser Tem um bagulho ali, eu não vou nem explorar, não, velho Caramba, galera Caramba, meu coração tá palpitando demais, velho Meu Deus do céu, mano Caraca, velho Eu vou dizer Nossa, mano Eu tenho muito medo dessas paradas, velho Eu já falei isso pra vocês antes Eu já falei isso pra vocês em vídeo aí Que, cara, uma das paradas que o maior da medo É quando você tá correndo e você sabe que tem alguém nas suas costas Mano, se eu tenho medo de Isso que eu queria Eu queria ver se tinha alguma coisa aqui Old Note from Sewer Tipo Sewer é tipo esgoto É esgoto, não É... É como se fosse esgoto É esgoto, é esgoto Sewer é tipo rede de esgoto Caralho, eles fecharam tudo mesmo, velho Não dá pra fugir daqui, não Eu nem olhei aquela parte ali, ó Nem sei se tinha alguma coisa ali No BF, velho Quando eu tô correndo Que tem algum cara vindo atrás de mim Uma infantaria Eu já fico cheio de medo, velho Imagina um cara, porra De um bicho monstro desse Vindo com uma serra elétrica, velho Meu Deus do céu, mano Uma motosserra, no caso Caramba, velho Que merda Pô, você não é trono de defesa assim, não, velho Pô, você é um policial, cara Pô, você não tem arma, não tem nada, velho Pô, mas não tem... Vai fazer o que, cara? O que esse cara vai fazer? Ele foi contra o... Vamos dizer assim Contra aquele espírito lá, velho Pô, o bicho apareceu atrás dele do nada, velho Ele não deu sorte que não matou ele Que nem matou os outros lá Ah, meu... Nossa, mano Pelo menos esse tipo de jogo assim Você tem aquele... Aquele... Aquele bagulho, pá Mas depois dá uma... 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 Leve... Uma leve... Digamos assim Aliviada, né Porra, William Tu quer me matar do coração, viado Só pode, mano Porra Vai se tu me dá um... Sei lá, mano Um Minecraft Uma paradinha dessa Tu vai me mandar porra De um jogo assim Vai se me mandar um... Um... Aventuras da Barbie Porra Um joguinhozinho mais calminho Minecraft Terraria Não pode, quer me matar mesmo Pá, William é meu patrão também, aliás Outro Patreon aí, ó Porra O patrão quer me fuder mesmo Um Terraria ia cair bem, hein Um... Como que é o nome daquele lado? De plantaçãozinha? Ah, velho Não, velho Ele tá vindo, galera Ele tá... Eu não posso Ele tá... Tá tarde Ele vai vir, ele vai vir Não, não Faz isso, não Não, por favor, velho Por favor, por favor Eu vou esconder o olho de ele aqui Por favor, velho Eu vou fechar o olho, galera Não Ele me viu Ai Galera, eu tô com o controle pressionado nesse momento Eu não sei se eu posso soltar Não, mano Não, vai embora Pofo, velho Pelo amor de Deus Vai embora, velho Pelo amor de Deus Eu imploro Ele tá puto, galera Ele tá muito puto, velho Ai, galera Ele tá porrada Ai, meu Deus Ai, mano Eu não vou sair daqui, não, velho Eu não vou sair daqui, não, velho Ele provavelmente passou direto Ele quebrou aquela porta Eu tinha que passar por aquela porta Ele quebrou ela Nisso que ele quebrou a porta Foi o seguinte Ele quebrou pra eu passar Só que como que eu vou passar Eu não sei O que ele tá fazendo ali? Tá de costas? Calma Se ele vai ser pra onde eu tenho que ir É pra cá mesmo É pra cá, é pra cá Pra onde ele for Eu vou ao contrário Eu sei, cara Eu sei que eu não posso deixar ele te ver Ai, mano Eu não consigo andar sem olhar pra trás, velho Dá muito nervoso Vai me ver Ele vai me ver, galera Ele vai vindo pra cá Ele tá vindo, ele tá vindo Ele tá vindo Ele tá vindo Sai, 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 sai Pelo amor de Deus Sai, sai Sai, 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 sai Ah não, tranquilo, tranquilo Já entendi, já entendi Ele tá meio que abrindo as passagens pra mim Mano, ele podia ir pra lá Pelo menos eu saberia pra onde ele tá indo E agora o medo de sair daqui E agora o medo de sair daqui e ele voltar Volta, volta e vai pra lá Ele vai me ver Se ele vier pra cá Se ele vier pra cá Se eu chame, se eu chame Filho da puta Ele não veio pra ali Agora ele deve estar de costas Me viu, galera Diz que ele não vai me inventar Diz que ele não vai me Ele não me viu, ele não me viu Não, não, não foi nada Vai embora, vai embora, vai embora Eu não tô aqui, eu não tô aqui, eu não tô aqui Eu não tô aqui Sai, sai, sai Sai, 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 por favor Ele quebrou mais uma entrada Ele quebrou mais uma, galera Pronto, tem que ir Pronto, tem que ir, galera Já era, já era, já era, já era, galera Ele tá vindo, galera Sai, 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 sai Por favor, por favor, cara Por favor, eu tô empurrando Sai daqui, sai daqui Ele tá de costas Não vira, não vira Não Chega, galera, chego Chega, mano Eu não Parei por aqui Calma, galera Deixa eu fazer a finalização Cara, são Meia noite e vinte Eu comecei esse game Era dez pra meia noite Ou seja Meia hora já Que eu tô gravando Provavelmente eu não vou continuar Com essa série Se a galera gostar Se vocês gostarem Me diz nos comentários Que eu até continuo Mas eu não vou jogar Mais nesse horário Eu vou jogar de dia Mas vai ser difícil Se eu continuar Vai ser bem difícil Vai depender muito Feedback Só se der muito feedback Do contrário, galera Desculpa aqui Curtir aí Mas Meu Deus Não vou continuar não Beleza Espero que tenham curtido Esse vídeo aí Provavelmente adicional Aí pra vocês E é isso, beleza Se quiser montar um PC Estúdio PC Melhor pessoas de atendimento E PC e S Patrocinadora também Oficial do canal JBSnipe Confere ambos na descrição Muito obrigado a todos Que assistiram Aquele abraço Não esquece Pelo amor de Deus De deixar seu feedback Porque se não tiver Muito feedback Esse vídeo aqui Certeza que eu não vou continuar Não vou, galera Desculpa Então dê seu feedback Beleza Muito obrigado Aquele abraço Boa 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 Boa